Você pode ser uma pessoa poderosa e com isso passa a ter muitos inimigos, alguns deles ocultos inclusive. Mas quando você é universitário, seus desafetos são bem conhecidos. Ausência de coesão, de coerência, de espaçamento, de referência bibliográfica, de pontuação. E para evitar que o seu orientador pergunte o que você está fazendo com o seu TCC, saiba o que fazer. Entre em contato com o revisor e peça agora a avaliação do seu texto acadêmico. Ligue para 985987257. Ligue para 985987257.